Fala Cineiros, sejam todos bem-vindos de volta ao canal do SejaGeek. Eu sou Bruno e hoje vamos discutir The Aqualite, a pior série de Star Wars já feita em todos os tempos. Pega sua pipoca, deixa aquele like cinemeiro da confiança e bora pra análise. Eu já fiz um vídeo de primeiras impressões sobre The Aqualite, naquele vídeo eu disse que por não esperar nada acabei gostando. Agora vejo como as coisas podem mudar, pra melhor ou pra pior. E dito isso, bora pra análise completa. Vamos encarar a verdade, se você vai reclamar de latração, que as personagens femininas são poderosas e os caras são fracos, sinto muito, mas esse vídeo não é sobre isso. O público-alvo das séries de Star Wars são aqueles que se relacionam com Star Wars através das séries animadas, como Rebels e Clone Wars. Isso é visível pelos designs dos personagens e pela construção da narrativa. A série apresenta boas ideias, mas são mal executadas. A estrutura narrativa é simplista, seguindo a tendência das séries animadas. A série sai de um ponto e volta pra eles sem surpresas significativas. Uma cena que resume bem a série é quando o sol diz pra May. Reparei essa conversa por 16 anos, agora você vai me ouvir. Daí ela se solta e foge. Promete mais do que entrega. Falando dos plot twists, sem spoiler, eu não fiquei surpreso com nada. Estava tudo explícito demais pra ser o chan que vai segurar o espectador. Agora vamos aos pontos positivos. O cenário natural é bem legal e as lutas são interessantes. Isso conseguiu prender um pouco a minha atenção. Mas agora as coisas que me incomodaram muito. O Sif Sorrisinho. Não curti o capacete sorridente e o ator, que é o pior da série. Ele tem a mesma cara pra todas as emoções. E as atuações em geral estão bem mais ou menos. O único que se entrega mais é o ator do sol. Mas enquanto um não tem emoções, o sol parece estar sempre fazendo força. Só muda a intensidade. Poderia ser bem melhor, mas eu até me diverti no final das contas. Juro pra você que cheguei no episódio final disposto a criticar tudo. Mas fiquei com um gostinho de quero mais. Se a série fosse um pouco mais bem elaborada, seria outra história. E aí, o que vocês acharam de The Aqualite? Deixa nos comentários e se inscreve no canal pra nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos. Eu sou o Bruno, esse é o canal Seja Geek e lembre-se, seja curioso, seja crítico, seja geek.